Pois é rapaziada, novo ano, novos aparelhos da Samsung. A família Galaxy S22 foi lançada em fevereiro pela sul-coreana e hoje vamos conferir algumas novidades que esse aparelho pode proporcionar. Lembrando que esse quadro aqui já é antigo e geralmente no passado eu falava 13 novidades dos aparelhos na sua determinada época. Só que hoje eu vou falar apenas 10 para o vídeo não se estender demais e também nem tem tantas novidades assim, né? Já vou ser bem sincero aqui com vocês que não mudou muita coisa do Galaxy S21 do ano anterior. Tanto que no ano passado eu nem fiz esse quadro porque a demanda não foi muito boa também. Mas hoje vamos fazer e ver no que dá, beleza? Então não se quer deixar seu like, se inscreve, marca o sininho e toda aquela firula de YouTube e agora sim vamos lá conferir o que mudou. Ah, e lembrando que muitas coisas que eu citar aqui são novidades até o presente momento. Porém, podem ser disponibilizadas para outros aparelhos futuramente através de atualizações de software. Assim como nos anos anteriores a galera falou assim Ah, mas isso que você citou não é novidade, tem no meu aparelho antigo. É, mas até o atual momento a Samsung disponibilizou apenas para a família S22, beleza? Bom, e dessa vez eu não vou citar cores e armazenamento como eu sempre fazia. Que apesar de ser uma novidade, todo ano muda, né? Sempre vai ter uma cor nova, uma cor dourada, uma cor verde, blá blá blá. Mas eu vou começar de leve citando o brilho extra com o pico de até 1750 nits no Galaxy S22 outra. É, tá certo que todo ano é esperado que o brilho aumente, tem uma capacidade melhor, uma tela melhor, um processamento melhor. Isso daí não seria propriamente uma novidade. Só que eu achei legal essa opção que não tinha anteriormente, que eu acho que vai difundir e disponibilizar para outros aparelhos até os mais básicos, de brilho extra. Sim, graças ao One UI 4.1 a gente tem essa possibilidade. Ele dá um reforço bem forte no brilho, que ajuda ainda mais para você ler embaixo de sol forte ou desse tipo de coisa. Bom, e como eu não citei cores, eu acho justo citar o acabamento e a construção, que sim, merecem destaque. De acordo com a gigante sul-coreana, a série Galaxy S22 tem os dispositivos mais duráveis que a marca já fez. É, tá certo que todo ano vem com isso e blá blá blá. Mas beleza, tanto o S22 quanto o S22 Plus são equipados com Armor Aluminium, presente também no Galaxy Z Fold, que é o material mais durável e a parte que tem plástico é feito por redes de pesca, que poluem bastante o oceano. Uma atitude legal da empresa de reciclar isso. Só que o que mais me chamou a atenção é que o modelo padrão agora tem acabamento de vidro. Sim, porque anteriormente o Galaxy S21 era de plástico. Isso mesmo, rapaziada. Então, pelo menos nessa parte, temos um acabamento de respeito. Massa! Se por um lado não tivemos melhorias muito gritantes, a tela teve alguns incrementos legais sim. Os modelos menores do ano passado tinham uma taxa de atualização que ia de 120 Hz até 48. Agora, o S22 padrão e o S22 Plus aumentaram isso, que vão de 120 Hz até 10 Hz, economizando mais bateria. Enquanto, por exemplo, o modelo Ultra do ano anterior, ele já alcançava de 120 Hz até 10 Hz, só que só o modelo Ultra. Agora, o modelo mais poderoso desse ano alcança de 1 Hz até 120 Hz. Olha só que legal, hein? Outro aprimoramento é na amostragem de toque, que foi aprimorada, atingindo 240 Hz no modo game. Lembrando que isso daí é só no modo game, tá? Porque a tela ainda é de 120 Hz. E isso, graças à combinação com a tela Dynamic AMOLED com uma resolução muito boa, vai permitir games mais bonitos e fluidos. Só que é lógico que o jogo também precisa ter essa compatibilidade. E já fazia algum tempo que a gente não via evoluções tão gritantes em jogos assim, né? Então, tá aí mais uma coisa legal para os gamers mobile de plantão. Outro ponto muito interessante que é pra gente aplaudir de pé, isso sim é uma vitória, é que agora a Samsung vai dar 4 atualizações de Android e 5 anos de atualizações de segurança para seus aparelhos. Isso é uma coisa muito boa que os concorrentes como os iPhones já recebiam atualizações mais constantes e por mais tempo. Agora, a Samsung também vai embarcar nesse ciclo. E isso não é somente para o S22 não, tá? Vai valer para o S21 e outros modelos. Porque lá no passado era apenas 2 updates, depois passou para 3 e agora, não contentes, temos 4. A Samsung também melhorou a sua estabilização óptica de imagem, OIS, para você gravar vídeos. Isso não é através de software não, mas sim ela melhorou o sensor. Já que agora, segundo a própria empresa, isso resulta em 48% de vibração reduzida em comparação com o antecessor. Ou seja, sabe aqueles vídeos todos tremidos? Isso eu reclamava bastante, porque até os tops de linha ainda tinham uma estabilização meio falha, em movimentos mais agressivos, tende a melhorar e vai ser 48% mais estável. Olha só! Ele também vai melhorar essa parte do crop e vamos ter um ângulo maior de imagem, já que anteriormente você tinha que escolher. Se você colocasse a estabilização ligada, ele ia cropar, deixar um ângulo mais fechado, para conseguir fazer um resultado melhor. Agora, não vamos precisar disso. Bem legal! Agora, uma coisa que chamou bastante atenção apenas para o modelo Ultra, é que ele basicamente fez uma fusão da linha Galaxy S com a linha Galaxy Note. E ele traz uma nova S-Pen diretamente no seu corpo, já que o S21 Ultra do ano anterior aceitava, mas você precisava comprar o acessório separadamente. Aqui não, aqui ele já vem no corpo do aparelho e melhorou ainda mais a sua latência. Agora, para 2,8 milissegundos, que vai ter uma precisão ainda maior, é como se você estivesse escrevendo em um pedaço de papel, né? 9 milissegundos do modelo anterior já era incrível, algo que chamava muita atenção. Então, eu imagino que 2,8 deve ser muito melhor. Eu não pude testar ainda, mas parece ser muito massa, hein, rapaziada? Isso significa também que o Galaxy Note não morreu, apenas se fundiu com o Galaxy S. Legal, hein? Se por um lado, as fotos tiradas durante o dia e com boa iluminação não tem muitas novidades, durante a noite isso tende a mudar bastante, já que temos um recurso novo chamado naitografia, que graças ao sensor de imagem que é 23% maior do que os anteriores, deixa entrar mais luz no obturador e escolhe automaticamente a taxa de quadros ideal para capturar o máximo de luz e detalhes possíveis, sendo o modo noturno mais avançado apresentado em um celular atualmente, ainda mais eficaz do que o Nightside das versões anteriores. O autofoco agora tem inteligência artificial e a estabilização está melhorada. Ou seja, pessoas e objetos são focados mesmo em movimento. Sabe quando você está lá, passa aquele cara ou aquele veículo correndo, você tira uma foto e fica tudo embaçado? Segundo a Samsung, isso não vai mais acontecer e vai conseguir pegar determinado objeto ou pessoa na hora certinha. Já que temos um sensor de estabilização óptica 58% maior e funciona através de inteligência artificial que consegue prever para onde cada objeto vai se mover em determinada cena. Sem contar também que o modo macro ainda está melhorado para você tirar fotos de pequenos objetos ou coisas. Uma coisa que eu achei sensacional para mim e para outros criadores de conteúdo que sofrem com o problema de framerate travando, sabe? Fica o vídeo todo desengonçado. Não é tão fluido quanto o iPhone. Esse recurso, chamado autoframe, permite gravar vídeos com um framerate mais estável. Já que anteriormente, quando estávamos gravando, eles podiam sofrer variações de qualidade, de acordo com a luz do ambiente disponível e outras coisas. Aqui, as câmeras avançaram ao oferecer uma taxa de frames automática, mudando de acordo com o total de luz detectado pelo obturador. Assim, evitando a granulação ou escurecimento em excesso. Então é isso, meus amigos. Essas foram as 10 principais novidades da família Galaxy S22. É lógico que tem algumas outras que eu não consegui mencionar, mas eu mencionei as mais relevantes e que mais fazem sentido para o consumidor final. Que você vai falar assim, nossa, isso realmente mudou e é uma coisa legal, né? Então é isso. Não esquece de se inscrever, se possível comentar. Deixa o seu like, se inscreve, marca o sininho e toda aquela coisa que eu falei já no começo, beleza? Então é nóis. Aqui são três vídeos novos ou mais por semana no mundo da tecnologia no geral. Então já encosta. Aquele abraço de sempre. Até a próxima. Valeu e fui!